Flávio, eu digo de novo porque eu estou vendo melhoras, em primeiro lugar os carrinhos, foi um benefício muito bom para a cidade, para nós que não temos renda, tem como nós trabalhar, ter nossa própria renda, desenvolver mais no lugar, porque de pessoas que vêm de fora para vender na nossa cidade, nós já estamos fazendo já para melhorar a nossa cidade, porque aqui não tem um trabalho fixo nem para todos, tem, mas não é todos que trabalham, então a gente trabalhando para nós mesmos já é alguma coisa boa, e é uma coisa boa que eu gosto de fazer, que eu agradeço muito sobre esse carrinho, esse carrinho para mim, quando o carrinho chegou, eu chorei na minha casa, não vou dizer que eu chorei, eu chorei porque eu falei graças a Deus, porque tinha gente que não acreditava, e eu acreditei desde o começo ao fim. O que esse carrinho mudou na sua vida? Meu modo de viver, aprendi mais como me estabilizar, entendeu? Como levar um negócio para frente que eu não estava sabendo, porque apesar do carrinho ter o curso, professores maravilhosos, né? E eu aprendi coisas que eu não sabia sobre o higiênico, sobre a vida financeira, né? E hoje eu aprendi coisas atrás, o que a gente não aprende, eu não sabia, aprendi nesse curso, nesse curso, e só da gente pegar esse carrinho e sair da nossa própria cidade, e saber que a gente tem mais renda, né? Mais renda que o Flávio Dino nos propôs, já é uma vitória. O que a senhora vende aí no seu carrinho? No carrinho é salgado, é batata, é... Eu tenho, como que diz, pastéis, roxinha, caldo, creme, muconzá, é torta, é bolo, é pudim. Tudo a senhora vende? Tudo um pouquinho. Eu coloco isso aí. Já tinha meus clientes antigos, aí eu com mais o carrinho, aí pronto. Todo mundo que vem achou bonitinho porque eu usava aqui. Hoje eu tô usando aquela área pra não ficar ali, né? Tô usando ali, e aí a gente, quando é a noite, como ele, seu amigo viu, dá ali pra mais pessoas que vêm, me procuram muito. Quando eu não coloco, fico reclamando, já tentei desistir duas vezes. A última que eu desisti, eu falei só, vou voltar, se eu conseguir meu carrinho chegar. Se ele não chegar, eu também desisto, não quero mais. E a senhora conseguiu? E consegui, voltei a trabalhar. E pra mim tá melhorando muito. Tá feliz? Tô e muito, muito feliz. O meu carrinho, meu carrinho. Ai, Maria, eu cuido muito bem dele. Cuido muito bem do meu carrinho.